Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal E hoje, pessoal, antes de começar o vídeo Gostaria de agradecer a todos vocês, nossos inscritos Que já são mais de 20 mil inscritos no canal, pessoal Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal Logo mais também terá nossa live Como prometido, né, de 20 mil inscritos A gente vamos fazer o Itulho E essa semana, pessoal, vai ter um vídeo muito especial Que é mostrando as primeiras comprinhas que a gente já fez Para a nossa princesa Laura Eu vou gravar para vocês também, pessoal E hoje Itulho está aqui, ó, fazendo a cerca, mas é Da roça do milho Então, olha aí, ó E aí, pessoal? Fazendo essa cerca aqui, pessoal Para você colocar os bichos aqui, ó E aí, Zé? Zé, rindo de conversa, pessoal Na hora que está filmando Agora, quando está sozinho Agora conversa, viu? Hoje está muito bonito para chover Ontem e hoje, hein? É verdade Ontem e hoje, pessoal Muito bonito mesmo Ontem e choveu aqui na cidade da gente Bom conselho Próximo aqui da rainha Não foi, Itulho? O grampo não quer entrar na madeira, não O que é que você tem? Que você não quer entrar na madeira, hein? Eu acho que é o vento Está soprando aí e empata É, Itulho, resenha Zé foi buscar mais estaca Ali na frente Determinar a cerca Estaca é muito fina O grampo está vindo entrar nela Eu vou apelando esse pneu aqui Enquanto ele chega Cadê a enxada ali, viu? Está de meio diabo E o jegue está ali, pessoal Que o Itulho Comprei de volta, pessoal, o jegue O Itulho comprou novamente o jegue Tinha trocado o jegue de uma besta Que a gente fez até vídeo, Itulho Falando, não foi? Itulho, mostrando Aí vendi a besta e comprei o jegue de volta Meu irmão se interessou? Foi, e meu cunhado Aí, Itulho vendeu a ele Estava já parindo Mostra se ela já pariu lá no cantadinho Quando nós for lá, se der para a gente filmar, né Itulho? Ela paridinha, nós vamos fazer um vídeo para mostrar a vocês, pessoal E saber, né, se é um É um pôrdo ou uma pôrda, né? É E aqui é assim, pessoal Para ficar bem firme É, tem que apilar bem Aí tem que apilar bem Teve que marcar os buracos e colocar água em tudinho A terra estava seca E ali, olha, nossa tão querida Rainha Isabel Daí que dá para ver Da nossa casa Olha o José aqui, olha Caso estaca Ali a filha dele, olha Ali na frente E a cachorrinha no pé de Itulho Ah, a peça já está fina Os pé de Caju já está Na flor, né? Florando já E é? Fica alguma, né? É É que nem a flor de manga Se a manga estiver Estou olhando a flor de chuveiro Ela cai, queima e tudo Para se dar um tipo seco Olha o formigueiro Ali aqui de pobre é a formiga mordendo no pé E está mordendo mesmo Está, é Eita, pessoal Está rafiada, né? Olha Morda aí Enfeiteado o dedo, viu? Eu pensei que a gente fechefeira comigo Ele não mordia, né? Vem, Zé E aí, pessoal Ué, pessoal Hoje é sexta Está rolando na cerca, né? A dia de hoje, pessoal Eu tenho mais umas entregas de queijo Aí eu vou entregar agora, pessoal É um rapaz que pega comigo Está aqui já no isopor Para conservar melhor, né? Que aí a viagem é longe Está aqui cheia E Zé está ali na cerca ainda Vou levar o queijo Para voltar para a cerca de novo É tudo a ser fecheiro, pessoal Que a gente pega É tudo a ser fecheiro, né? Olha isso aí, pessoal E Túlio está aqui, pessoal Dando banho nos porcos Lavando o chiqueiro Já foi levar o queijo Já Olha, Laricinha Estava terminando ali a cerca, mas é Mas já deu a hora de Zé ir Não foi, Túlio? Não foi E Túlio veio cuidar dos porcos agora, né? Dar um banho de novo Porque está muito quente aqui Está, viu? O dia está quente Espera, Laricinha Dê o teu cocheiro O queijo é melhor Depois eu vou comer Na japangueira, né? Para não entrar O dedo o coche Está se vendo? É É Esse porco aqui, pessoal Túlio colocou agora A ração Com o soro Olha como é tão gordinho E a ração E a ração Tudo já mostrou, pessoal Não foi para vocês Está aqui, ó E o soro Que ele colocou agora também Aí está lavando ali Pelo do chiqueiro Aí tem mais duas porquinhas aqui, pessoal Que Túlio comprou E foi, Túlio? Foi Eu comprei junto com um porco Para fazer reprodutor Eu vou buscar o porco Aí Túlio vai buscar o porco E vai fazer um vídeo, pessoal Mostrando para vocês Ele ir buscar A buscar na carroça de burro É Não é, Túlio? Isso mesmo Ele está dando bem o outro Aqui, ó Olha lá 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 Olha isso aí Isso porco é bom A raça é melhor, né? É É Aumentado mesmo Olha só alegria Aí Túlio está ali, ó Agora Dando banho na porca, né, Túlio? É Na maior Essa é a mãe dos porquinhos, né? É Essa é a mãe deles, aqui, ó Tem um vídeo aqui dessa porca aqui na parede, né, Zinho? Tem, Túlio É daquela branca Só que a branca eu vendi esse Que com essa? O tamanho desse porquinho daquilo Tá bem gorda, hein? Tá, Túlio Ela está preenha já com uns dois meses, ó Com uns dois meses e preenha, né? Então é isso aí, pessoal Mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês gostem Comenta bastante, né, Túlio? É isso mesmo E mais uma vez Quero agradecer a cada um de vocês Que estão aqui com a gente, né? Que faz parte do nosso canal, né, Túlio? Nossos inscritos Que já estamos mais de vinte, né? Mil inscritos no YouTube Só agradecer a cada um de vocês, pessoal Mais uma vez Muito obrigada E que Deus abençoe Tchau, pessoal E até o próximo vídeo